Olá pessoal, nós somos a banda Os Bonitos e gostaríamos de convidar vocês para assistir no nosso show no dia 29 de abril, sábado, às 20h30, no Teatro Brigitte Blair, em Copacabana. E se você era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, você não pode perder essa festa de arromba. Pode vir menina linda, pode vir broto legal, pode vir bom rapaz, ou pode ser só alguém na multidão. Vem me ajudar, que eu te darei o céu. Vem, vem me ajudar. Sem seu carinho eu não posso viver. Vem, vem me ajudar. A minha noite é fria, sem alegria. Vem, vem me ajudar. Vem, vem me ajudar. Vem, vem me ajudar. Legenda Adriana Zanotto